A gente está aqui na rua Conselheiro Rodrigues Alves, travessa o Cabernet da República, bem no centro de Santa Isabel. Sempre foi os caminhoneiros que me deram prejuízo, porque já quebraram a outra vez a porta, porque estava fechada, eles vieram que foi forte. A força da água quebrou a porta. Hoje eu nem abaixei a porta, porque eu sabia que isso ia acontecer, mas eu quase fui jogada no vidro ali, quase que eu me machuco na hora que ele passou. Porque a onda jogou as coisas pesadas, então ele jogou também, né? Só tem que abrir, né? Agora eu vou limpar, né? Hoje a senhora fica até que horas aqui limpando? Ah, eu acho até... Provavelmente já passou 8 horas, eu estou aqui limpando. Chegou a quebrar alguma coisa, a queimar alguma coisa aí? Não? Toda vez que chove é assim? Então vocês já sabem que quando chover, vai alagar. Essa é a rua Santa Cruz, tem aqui alguns moradores tentando resgatar uma moto, que ficou presa embaixo de um ônibus, que estão conseguindo tirar. Ela estava estacionada, vocês não estavam em cima dela, não? Não, ela estava estacionada de frente, que é pro tempinho aqui, ó. Aqui, ó.